ele diz aqui o Padre Pio tinha um sonho o sonho de criar grupos de oração e este sonho remonta provavelmente a infância quando terminava quando terminado o jantar a família se juntava ao redor do fogão e rezava o terço Olha só a pobreza né a família se bom eu acho que ao redor fogão não era porque talvez não tivesse espaço a casa dele era muito pequenininha mas talvez por causa do tempo frio tá aqui dizendo é deixa eu ver aqui não tá falando que é porque mais provavelmente era isso e o sonho retomaria nos primeiros anos de São Giovanni Rotondo nas noites mais rigorosas de inverno a pequena comunidade geralmente se agrupava em torno da lareira e ali vive aumentos de aprazível intercâmbio familiar a necessidade que experimentava de incentivar os fiéis a uma via de mais oração o levou a formar desde o início um grupinho de filhas espirituais ou aqui vocês estão vendo como é que nasceram os filhos espirituais o Padre Pio né interessante quer dizer um pequeno grupinho aos quais procurava transmitir princípios elementares de vida cristã como rezar como meditar como falar com Deus olha que interessante mas só 30 anos depois que conseguiria concretizar o velho sonho em 1938 morreu o Papa Pio 11 e o seu sucessor Pio 12 a primeira coisa que fazia era exortar a oração com a força maior do cristão como a força maior do cristão no início a palavra de ordem é endereçada aos padres que o 12 mandava essa essa mensagem principalmente aos padres rezem 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 sempre mais e com mais fervor isso é uma coisa eu eu fico sempre muito tocado é meio raro infelizmente mas quando eu chego numa igreja e vejo um padre ajoelhado diante santíssimo rezando né ou vejo um padre de um lado para o outro da igreja com seu terço na mão rezando infelizmente é cada vez mais raro né porque é eu costumo dizer que às vezes vocês vocês já perceberam que quando a gente tá na igreja o sacristão é uma pessoa que muitas vezes ele passa adiante do altar passa adiante santíssimo ele nunca faz uma genuflexão né e a gente sente que é porque ele trabalha lá e tem aquela sensação de que já é meio sócio de Deus ele é meio sócio da igreja etc etc então ele passa anda tira vela põe vela tal claro tá fazendo o trabalho dele mas normalmente não faz essa reverência ao santíssimo sacramento quando passa diante dele né mas infelizmente eu às vezes vejo sacerdotes fazerem isso também como se eles fossem sócios de Deus nesse sentido então é preciso mais fazer tanta coisa assim né e por outro lado a gente vê sacerdotes exemplares que fazem isso de uma forma muito bonita eles são os filhos que eu gosto de verdade bom mas esse é um parênteses a pio 12 dizia com os padres então recomendação rezem rezem sempre mais e com mais fervor recomendação que repetiria nos anos seguintes aspas padres rezem rezem sejam fiéis sejam para os fiéis modelos de oração o padre tem que ser um modelo de de oração para os fiéis quando me lembro de certos padres que preferem fazer shows prefere se vestir de sei lá de artista não vou citar nomes aqui eu fico pensando nisso né modelos de oração que o 12 pedia isso no segundo tempo estendia a recomendação também aos membros sofredores da igreja as cantidas regiões de crianças as famílias da cidade do campo aos empresários católicos olha com que o 12 abrangia toda 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 essa área os empresários católicos empresário que acho que não precisa rezar né ele é um negócio de tratar de negócio ganhar dinheiro entender celular responder o whatsapp ver como é que tá bolsa se subiu se desceu e nem para a família ele liga né bom quanto mais para deus empresários católicos e também aos jovens então que o 12 estimulava todos eles a todos encarecia elevem as mãos e o coração a deus se olha só sem a oração ninguém consegue observar por muito tempo os mandamentos e evitar o pecado grave sem orações não se consegue evitar o pecado grave e não me lembrar da filha da filha da filha da santa goste de ser o lado de ser maria e boa dia e aí 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 e aí